Então, quando a gente vai falar de globalização, galera, a gente está falando do processo de intensificação das relações econômicas, políticas e culturais a nível global. Então, uma integração entre os vários países do globo nesses aspectos aqui, mas não só nesses, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho das bases do processo globalizatório. Então, alguns autores trabalham com a origem da globalização como sendo no século XV, nas grandes navegações, quando o mundo começa, então, a aproximar relações entre os vários continentes, principalmente a Europa, se deslocando para a Ásia, tentando obter recursos. Então, surge Rota da Seda, surge uma série de outras formas de comércio, depois em relação à Índia, posteriormente em relação à América. Então, aqui você já começa a ter uma integração global, já com uma perspectiva econômica, né? A partir do surgimento do metalismo e do comércio. E aí, né? Do comércio intercontinental. E aí, a gente começa a ver que a globalização vai se utilizar de ferramentas oriundas das revoluções industriais, sobretudo da Segunda Revolução Industrial e da Terceira Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, trazendo aqui uma evolução dos transportes, fazendo com que você consiga transportar mercadorias e pessoas numa velocidade muito maior. E, posteriormente, a Terceira Revolução Industrial, revolucionando a comunicação e permitindo que empresas possam estar em outras partes do mundo, né? Mantendo a sua administração nos países centrais. Então, a globalização, ela traz esse encurtamento relativo das distâncias globais. Repara que eu falei relativo. Por quê? Porque ele tem mais a ver com o tempo do que com distâncias. As distâncias são as mesmas, mas o tempo que você leva para transpor essas distâncias, ele é muito menor, né? Bom, e com isso, né, surge, então, a chamada aldeia global, que está relacionada ao processo de pasteurização cultural. A cultura, ela passa a ser uma cultura a nível global. Ela ainda tem alguns elementos locais, mas esses elementos locais, eles vão cada vez mais desaparecendo, dando lugar a uma cultura de massa a nível global. Então, com influências globalizadas, o uso da calça jeans, você tomar refrigerante, você fazer um lanche rápido e comer um hambúrguer, você assistir um filme estrangeiro, né? Hoje, inclusive com os streamings, né? Você assiste vídeos de qualquer parte do mundo. Recentemente, né, esse ano, a gente teve aí o estouro de uma série sul-coreana, a tal da Round 6, né, que chama. Por quê? Porque isso é parte, exatamente, dessa dinâmica de globalização, aonde você vai transpor a cultura local, absorver características de cultura de outros países e implementar isso dentro da sua cultura a nível local, certo? Então, essa pasteurização, essa cultura a nível mundial, é uma das características do processo de globalização. É lógico que a globalização, como tudo na vida, tem aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo é que gera maior integração entre os países, permite uma maior integração econômica, gera, né, acesso a informações, gera acesso a equipamentos, gera acesso a traços culturais de várias partes do mundo. Isso é muito legal. Só que o problema, e aí entra os aspectos negativos, é que isso não é feito de maneira igual, né? Existe uma desigualdade nos fluxos. Nações periféricas recebem informação, por exemplo, oriunda de grandes conglomerados de informação do mundo, dos países centrais. Ou seja, essa informação, ela já vem filtrada. É uma informação que ela já vem manipulada. Manipulada aqui no aspecto negativo da palavra, mas manipulada no sentido de, ó, essa informação já foi trabalhada, já foi interpretada e já foi, então, depois transportada para os países periféricos. Isso serve com a cultura, isso serve com a economia. As empresas que se instalam nos países periféricos, elas não vêm para gerar emprego de alta qualificação. Elas vêm para os países periféricos, eu falo vêm por causa do Brasil, para explorar a mão de obra e matéria-prima barata. Então, elas deixam ali, né, os encargos sociais, os encargos ambientais, tá, dessa mão de obra barata e desse uso de matéria-prima barata. E gera concentração de poder e reina. Em quem? Nos países centrais, que vão controlar os organismos internacionais, como a ONU, por exemplo. Ah, professor, está dizendo que a ONU não tem valor, não. Estou dizendo que quando a ONU tiver que decidir entre uma sanção a um país rico e ignorar, né, uma solicitação a AMC, por exemplo, uma Organização Mundial do Comércio, entre sancionar, multar um país rico que banca a ONU, que banca a OMC e garantir os direitos comerciais de um país em desenvolvimento como o Brasil, a gente sabe que essa balança pende sempre para um lado e não é o lado do país periférico, certo? Bom, então isso é que está relacionado a desigualdade de fluxos também, né, que a gente tinha falado anteriormente. E aí, para finalizar, vamos falar do geógrafo brasileiro, Milton Santos, um dos pais da geografia moderna, né, o Milton Santos trabalha com a globalização sobre três aspectos. A fábula, que é a ideia que é vendida na globalização, essa ideia de integração, de todo mundo recebendo os fluxos de maneira igual, de todo mundo recebendo a economia funcionar igual em todos os países. Mas aí ele trabalha com a ideia de que a globalização não é um instrumento de perversidade. Por quê? Porque ela intensifica essas desigualdades de fluxos que a gente está falando e aumenta a dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. Por exemplo, maquinário para agricultura. Esse maquinário para agricultura, ele vem de um país rico, né? Só que o capital para comprar esse maquinário não está dentro dos países periféricos. Eles precisam do quê? Eles precisam de financiamentos internacionais. Ou seja, gera endividamento, gera dependência tecnológica, gera dependência econômica. e é isso que ele fala em relação à perversidade, né? A exploração de recursos locais por empresas multinacionais que geram aqueles impactos sociais e ambientais que a gente tinha falado anteriormente. E a globalização possível, a que vai pegar as ferramentas da perversidade e vai gerar um processo de igualdade. Essa aqui é a globalização que a gente gostaria, que a gente esperaria, que é aquela que vai pegar, por exemplo, a capacidade de instalar empresas em países periféricos para criar iniciativas sociais que gerem aumento da escolaridade, que gerem aumento da empregabilidade e por aí vai. Fechou?